Ah, eu comi muita torta. Hum, era pra ter uma Pony Pags chamada Rainbow Dash cuidando das nuvens. Então, parece que ela não está fazendo um bom trabalho, né? Opa, foi mal aí. Eu dou um jeito nisso, peraí. Opa, acho que eu me exagerei um pouquinho. E que tal essa alimentada por mim? A secadora da Rainbow Dash. Não precisa agradecer, eu sou generosa. Deixe-me adivinhar, você é a Rainbow Dash. Ah, tô vendo que você me conhece. O que você sabe de mim, hein? Que você deveria manter o céu limpo e sem nuvens. Ai, eu sou Twilight Sparkle e a princesa me enviou para verificar o clima. Ah, tá bom, tá bom, vai ser moleza, eu faço rapidinho. Depois que eu terminar de treinar, falou? Treinando? Para o quê? Para os Wonderbolts! Eles vão fazer um show na celebração de amanhã e eu vou mostrar pra eles o meu estilo. Os Wonderbolts? Aham. Os mais hábeis e talentosos Pegasus de toda equestria? Esses mesmo. Qual é? Eles nunca aceitariam Pegasus que não conseguem deixar o céu limpo por um mísero dia. Ei, eu posso limpar o céu em 10 segundos, cravados. Prove. Foi o que eu disse. 10 segundos, cravados, ok? Eu nunca te vi aqui em Ponyville. Queria que vocês pudessem ver a cara de vocês agora. Você é legal, Twilight Sparkle. Mas eu posso esperar pra gente se ver de novo. Ela é incrível. Espera. Fica até bonito quando a gente se acostuma.